Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou fazer nesse vídeo um react de um trecho da participação de Joel Pinheiro lá no podcast do MBL, o DerreteCast. Ele se esqueceu de Ciro Gomes, foi lembrado pela militância e disse que pode sim votar no candidato do PDT. Mas antes de falar disso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar do vídeo, deixe o like, comente alguma coisa, compartilhe com amigos pouco antes de eu começar a gravar esse vídeo. A gente está aí faltando uns 500 inscritos para chegar nos 40 mil e é uma marca muito importante aqui para nós. Bom pessoal, antes de mostrar a participação do Joel Pinheiro lá no DerreteCast, é importante a gente destacar quem é Joel Pinheiro que muita gente talvez conheça ele lá da Jovem Pan em que ele tem que aturar a drilhe. Sim, não deve ser fácil ter que trabalhar no mesmo ambiente e não é só em relação a pessoa, nem conheço o Adriles para falar bem ou mal dele enquanto pessoa. Mas a participação do Adriles, eu vou te falar que é realmente difícil de assistir, imagine conviver. E o Joel é um economista que se considera um liberal, talvez daí o motivo do esquecimento do Ciro Gomes, quando ele foi falar sobre 2022, defensor do livre mercado de pautas sociais progressistas. Isso é o que está lá no Wikipédia. Ele é colunista do jornal Folha de São Paulo e recentemente ele passou a fazer parte do conselho editorial da Folha e nesse DerreteCast, que eu assisti na íntegra, ele vai inclusive explicar qual é o papel desse conselho editorial. Ele é filho do economista e filósofo Eduardo Gianetti da Fonseca, que foi assessor econômico do partido Rede Sustentabilidade e ele elaborou os planos de governo para a candidata Marina Silva para as campanhas presidenciais de 2010, 2014 e 2018. Informação também no Wikipédia, agora do Eduardo Gianetti. Bom, e recentemente, mais ou menos há três semanas, o Joel Pinheiro foi o convidado do DerreteCast, que é o podcast do MBL. E eu percebi lá que já passaram por lá Eduardo Leite, foi recentemente, Isa Pena, deputada do PSOL, Tabata Amaral, Chico Santa Cruz. Então eu acho que se tiver oportunidade, seria uma boa do Ciro Gomes participar lá, enfim, falar das suas ideias, não só para furar bolha e falar com um público que normalmente não escuta Ciro Gomes, mas para mostrar para esse público que talvez muito do que eles pensam sobre o Ciro, nada mais é do que algum preconceito por conta das muitas fake news, dos vídeos distorcidos, que inclusive já foram compartilhados, digamos assim, e popularizados por membros do MBL. Então acho que se tiver jeito, seria bom o Ciro participar desse podcast lá. E aí eles falaram de várias coisas, eu assisti, repito, na íntegra. O Joel é um liberal, ok, mas eu acho que é daqueles que dá para dialogar. Dá para você sentar, trocar uma ideia, mesmo que seja para discordar. Tem várias coisas que ele disse lá que eu até concordo, menos do ponto de vista econômico, mas mais em relação a outras coisas. Ele disse, inclusive, que é contra a privatização geral, que é necessário analisar caso a caso, não dá para ser privatiza tudo ou não privatiza nada. Nesse sentido, eu até concordo que tem coisa que não é realmente papel do Estado. Inclusive sobre petróleo, que é um assunto que está agora muito na moda, ele falou, olha, tem que observar experiências bem-sucedidas e mal-sucedidas de países que privatizou e deu certo, de países que não privatizou e que também deu certo. Ele até cita o caso da Noruega. E no minuto 55 e 15, ele foi dar a opinião dele sobre candidatos da terceira via para 2022. Vamos acompanhar o que ele disse aqui, então. E agora pensando para a presidência, bom, os candidatos estão aí. Até agora ninguém despontou muito. Não sei se vai despontar, mas eu digo o seguinte, eu vou tentar ao máximo conseguir isso. Eu gosto do Eduardo Leite, eu acho que o João Dória tem grandes méritos, eu acho que o... quem são os outros nomes aí? Peraí, quem esqueceu. A Moeda, o Sérgio Moro. A Moeda, o Moro. Acho que eu adoraria ver o Moro candidato. Não sei se apoia, mas adora... Gente, eu gravei um vídeo recentemente, Sérgio Moro vai para a cadeia, para o Senado ou para a presidência. É inacreditável, inclusive me assusta, uma pessoa equilibrada como o Joel Pinheiro, enfim, que parece ter alguma sensibilidade com algumas questões importantes para o país, mesmo assim considerar a possibilidade de dizer que gostaria de ver. Ele até falou, não sei se eu apoio. Eu acho que não. Baseado no que eu já ouvi do Joel Pinheiro por aí, eu acho que ele não apoiaria. Mas dizer que gostaria de ver o Moro candidato, eu gostaria de ver o Moro em outro lugar, que nesse outro vídeo que eu gravei ficou um pouco evidente ali. Mas vamos acompanhar com ele aqui. Eu gostaria de ver o candidato, porque a bandeira do combate à corrupção, que era do Bolsonaro, foi abandonada. Quem que vai defender isso? Outro dia eu vi gente levantando o Alessandro Vieira. Poxa, um cara sério, um cara íntegro. O nosso próximo convidado. O Alessandro Vieira? É. Ah, então. Poxa, um cara super sério também. Claro, todos esses que eu falei, tem uma dificuldade enorme de conseguir o apoio do grande público. Isso é um puta de um desafio. Mas, cara, tem gente séria, gente muito, muito melhor do que o Bolsonaro e do que o Lula. Então, eu acharia um pecado não apostar nisso. Eu acho que é possível sim, porque se você pegar pesquisas da mesma antecedência de eleições passadas, tudo mudou. Então, tem espaço para tudo mudar. Aqui eu concordo com ele. Inclusive, eu estou para preparar um vídeo fazendo essa análise, não só sobre 2018, mas também nas eleições anteriores, como que o cenário muda muito. Você falar aqui que 11 meses das eleições está tudo definido. Não está. Concordo com ele que não é uma tarefa tão simples assim. Não dá para a gente achar que vai ser tranquilo do Ciro Gomes ou qualquer outro candidato que agora esteja melhor colocado aí abaixo dessa polarização, quebrá-la. Não é uma tarefa tão simples assim, mas não é impossível. Tem muitos fatores aí que podem influenciar diretamente. Mas é um desafio grande. Agora, eu estou dentro desse desafio. Os ciristas estão enfervescendo na live que você não falou do Ciro. Esse aqui é um fenômeno interessante. Não é a primeira vez. Vocês lembram de um vídeo que eu gravei aqui da Vera Magalhães, que também tentou ignorar o Ciro e foi alertado no chat. E não me falha a memória. O Boccardi ali que estava, enfim, conduzindo o programa na CBN. Ele falou, olha, tem gente do Ciro aqui cobrando que não falou o nome dele e tal. Então, isso aqui, meus amigos, mostra que o Ciro tem militância e que essa militância agora está esparramada e ela acompanha vários chats, ela acompanha várias lives, ela acompanha várias entrevistas. E se o nome do Ciro não é citado, se tem alguém na militância presente, eu acompanhei no chat ao vivo, tinha várias pessoas ali cobrando realmente, isso aqui passaria batido. Como não passou, ele se viu meio que constrangido a comentar algo em relação ao Ciro Gomes. Lembrando que, como ele é um liberal, é natural que, do ponto de vista econômico, existam algumas divergências. Vamos colocar aqui, então, a sequência. Não, tem o Ciro também. Votaria nele, votaria nisso como uma terceira via também. É que eu acho que o espaço dele, com a chegada do Lula, ficou comprometido. Mas você, como liberal, imagino que tenha diversas discordâncias com o Ciro Gomes. É óbvio enorme, mas entre um cara que é um ataque constante à democracia, aos valores básicos da virtude cívica na sociedade, que é o Bolsonaro, e outro que representou ataques não verbais, mas a corrupção mais generalizada que esse país já viu, que não foi só do PT, vamos deixar claro. O PP, que está no poder, a gente acha que o Bolsonaro até vai para o PP, foi o que mais teve políticos envolvidos na Lava Jato, inclusive. Foi o que mais investigado da Lava Jato. Mas o PT estava na cabeça de tudo isso. Então, pô, tudo o que ele fez, não dá, não dá para esquecer, não dá para fingir que isso foi democrático. Então, e isso para mim é um valor liberal também. Não defendo o assalto ao Estado, não defendo o assalto aos valores básicos da civilidade e da democracia. O liberal precisa defender isso. E o Ciro, acho que, nesses campos, está melhor do que esses dois. Um monte de pauta dele eu vou só criticar, mas, enfim, preferiria. Bom, meus amigos, essa fala dele aqui, ela vem, de certa forma, reforçar o que eu tenho dito aqui já há muito tempo, em vários vídeos, comentando sobre a posição de alguns que, num primeiro instante, dizem ter discordâncias do Ciro, como é o caso dele, mas que, dependendo do cenário, para evitar essa polarização, pode, sim, votar no Ciro Gomes. Aqui ele não deixa claro se votaria no primeiro turno ou no segundo turno. No segundo, é evidente que ele iria com o Ciro contra Bolsonaro ou contra Lula. Então, pessoas como Joel pode, lá na frente, chegar e, diante do cenário em que o seu preferido não está bem posicionado, ir com o Ciro Gomes, que, no último Datafolha, que é a pesquisa que é mais utilizada como parâmetro por muitos analistas, aparece no cenário com Leite, por exemplo, o Ciro com 12, o Leite com 4. Então, é importante a gente destacar, como eu tenho reforçado, do Ciro herdar voto útil daqueles que preferem candidatos, mas que estejam atrás deles sem grandes chances e, dependendo da força que o Ciro chega, tirar voto de quem está na frente, com o Lula porque não quer Bolsonaro e com o Bolsonaro porque não quer o Lula. É uma tarefa fácil e simples? Não é. Mas a gente percebe como que o Ciro já consegue se posicionar distante do Lula, o que, para muita gente, há pouco tempo, era impossível. Eles enxergavam Lula e Ciro como uma coisa só, como a Rosângela Moro, a conge, disse ano passado que Moro e Bolsonaro vejam uma coisa só e muita gente, ano que vem, vai continuar enxergando assim. Então, é importante a gente observar o movimento que alguns liberais fazem em já considerar 11 meses das eleições voto no Ciro Gomes para evitar a polarização. É claro que tentarão fazer de tudo para que Ciro Gomes não se viabilize, não tenhamos dúvidas disso. Por isso, eu tenho reforçado a importância da militância, que tem um papel, enfim, poderíamos ser duplo, talvez triplo, que é divulgar as ideias do candidato, defender o candidato dos ataques que virão daqui para frente e, ao mesmo tempo, fazer o trabalho formiguinha, não só nas redes sociais, não só nas lives e, enfim, participações ao vivo, como também no dia a dia, no campo, na rua, enfim, levando as ideias do Ciro para frente para que a gente consiga fazer uma eleição, não apostando na paixão por um candidato ou no ódio por outro, mas apostando num conjunto de ideias, apostando naquilo que tem que tirar o Brasil do fundo do poço em que ele se encontra e o Ciro tem se desdobrado muito nesse sentido, trazendo o debate para um outro nível. Mesmo que, num momento ou outro, a crítica a este ou aquele se torna necessário para que a gente entenda as causas da tragédia no momento, o Ciro tem insistido no que nós precisamos fazer para construir o futuro e não ficar preso a esse presente trágico e nem voltar a um passado que, por mais que seja bem melhor do que o presente, acabou colaborando para que este momento que nós vivemos existisse. Bom, meus amigos, eu fico por aqui. Como recado final, quero reforçar a importância da gente compartilhar esse conteúdo em outros grupos para que outras pessoas façam parte e lembrar também que nós criamos há pouco tempo espaço para membros. Nós temos lá alguns benefícios. Eu decidi não criar benefício do tipo vídeo exclusivo para membros porque eu defendo que todos que aqui estão tenham acesso ao que nós temos produzido, mas tem coisa legal lá e tudo isso fortalece esse nosso espaço aqui. Valeu, pessoal, e até o próximo vídeo no canal Politizando.